E aí pessoal, tudo? Eu sou o Gabriel Tec, trazendo mais um vídeo pra vocês do Samsung Galaxy J5 Metal, beleza? Bom pessoal, o que é esse vídeo? Esse vídeo vocês já viram com o Tec na câmera, é pra falar um pouco da câmera dele, beleza? Se você tem dúvidas, se você quer um celular que tem uma boa câmera, eu vou tá falando um pouco da câmera dele, beleza? Primeiro eu vou tá mostrando as funções aqui da câmera, beleza? Depois eu vou tá mostrando algumas fotos que eu tirei com o aparelho pra você tirar a sua conclusão, beleza? Bom pessoal, quando você abre aqui a câmera você tem uns modos, são bem básicos, né? Ele é o intermediário de entrada, o automático, o modo Pro, né? Que você pode tá mexendo no balanço de branco, no ISO e essas outras coisas, beleza? O outro é o Panorama, que se você não sabe, você pode tirar uma foto bem grande assim, ó, com esse ângulo de visão. O outro é a foto sequenciada, que você tira várias fotos, segura aqui no botão e tira várias fotos, né? E o outro é o embelezamento de rosto, que você deixa o seu rosto mais artificial, beleza? O outro é o som com foto, você tira uma foto e ele grava o som, beleza? O outro é o Sport, que você tira uma foto e... Tipo, tira uma foto de alguém se movimentando, beleza? Tipo o Sport, entendeu? E aqui o automático. Aqui em cima temos as configurações, ó. Aqui, ó, é tamanho de vídeo, Full HD, linhas de grades, né? Que fica aqui essas linhas aqui. É, temos também o que mais? Deixa eu desligar aqui. Marca de localização, se tirar uma foto, fica localização na foto. É, visualizar fotos imediatamente, você tira uma foto aí e já aparece lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tira aqui a foto, ó. Ele já vai tá me mostrando aqui. Essa daqui é a opção. Deixa eu desligar aqui também. Vem nisso rápido, você clica duas vezes aqui e ele abre a câmera. Deixa eu tá saindo aqui, ó. Clica duas vezes no botão Home. Se você quer tirar uma foto imediatamente, você vem aqui e tira, beleza? O que mais que temos aqui? Temos também local de armazenamento. Você pode armazenar no seu cartão de memória e no seu celular. E a função de tecla de volume aqui, ó. A função é tirar foto, dar zoom e gravar vídeo. E aqui, redefine as configurações. Se você mexer em alguma coisa que você não sabe tirar, você pode redefinir as configurações, ok? Essas foram as funções da câmera traseira. Da câmera frontal, temos... Deixa eu mudar aqui. Da câmera frontal, temos os modos, que é o modo selfie. Selfie panorâmico, você tira uma foto com várias pessoas. E intervalo de fotos, né? O que é isso? Intervalo de fotos é tipo, você tira várias fotos também ao mesmo tempo. E som de foto, que eu mostrei também na câmera traseira, que é várias fotos que você tira... Não, o som com foto é a foto que você tira com som, beleza? Desculpa aí pelo erro. Aqui em cima temos qual megapixel você quer, de 5 megapixels, 3 megapixels, 2 e gravação. Você quer pros, gravação ou colocar algum som de música, beleza? Aqui nas configurações a gente tem como gravar em Full HD, colocar controles de gestos, salvar fotos com visualização, linhas de graça, marcar localização... Tipo todas as opções que tinha na traseira, aqui tem, beleza? Agora deixa eu estar mostrando as fotos que eu tirei com ele, beleza? Tá vendo aqui, ó? Alguma das fotos que eu tirei com ele... Deixa eu... Opa! Tá mostrando aqui, ó? Aqui são algumas fotos que eu tirei com ele, ó. Vou colocar aqui pra focar, galera, ó. Deixa eu virar agora assim. Algumas fotos que eu tirei dele, ó. Com ele. São fotos boas pra linha dele, beleza? Todas com a traseira, beleza? Então esse foi o vídeo, pessoal. Vídeo falando sobre as câmeras dele, beleza? Se você não quer perder nenhum vídeo dele, que ainda vai ter muitos vídeos dele, beleza? Se você tá interessado nesse aparelho, se inscreve, deixe seu like pra me ajudar e ativa o sininho, beleza? Então, aguarde os outros testes de vídeo. Tchau, 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 tchau.